E aí o Moarama vai tentando, Moura com liberdade, bate pro gol e a defesa agora do Ângelo. A tentativa do Malcom, tem sobra, giro, cai o Jota, bate pro gol e a bola vai pra fora. Aí Campo Morão com as ações agora, da bola ali na quadra ofensiva. Vem o giro, a batida pro gol, a bola bate na trave e vai pra fora. Descola a boa bola no meio, a finalização e o goleiro vai buscar de novo o Lucas. E vem contra a caga agora, Moura, Proutita, bate pro gol, a bola desviada e com... Ele ganhou, roubada, cada cara pintou, bateu, não, perdeu o Malcom. Contra-ataque agora, Léo bateu pro gol, a bola passa muito perto. O Índio tem essa média simplesmente espetacular, né? Disputou 15, ganhou 7, é uma média. Olha outro pênalti agora e agora vai ser marcado. Pênalti pra o Moarama. Vem o Caio Barros, é pra cobrança de pênalti. Caio correu, bateu, golaço! Gol do Campo Morão! Pênalti perfeito, batido pelo Caio Barros. Camisa 21, bateu no alto, lado esquerdo, sem chance de defesa pro goleiro Lucas. Malcom, dominou, trouxe pro pé direito, a bola bate ali dentro da área. Olha a saída de bola agora, Bruninho com liberdade, bateu, defendeu. Tentativa lá na frente do Malcom, deu certo. Cara a cara, com liberdade, bateu pro gol! Gol do Campo Morão! Bruninho, camisa 7 inteligente agora na jogada. Ele partiu cara a cara com o goleiro, tinha a opção de fazer o toque ali. E aí, saída de bola é errada! Gol do Campo Morão! Silva, camisa 20. Com muita técnica, colocou a força necessária. Últimos 20 segundos do jogo, tem chance de mais um gol! A bola passa muito perto. o peito que eu ando na vida secak com oito? Se você quiser gostar de mais um gol! craft é uma coletoridade.